Evangelho de Mateus capítulo 11 versículos 25 a 27 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer Eu te louvo ó Pai, Senhor do céu e da terra porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado Tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém conhece o Filho senão o Pai e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar Palavra da Salvação Hoje o Evangelho nos oferece a oportunidade de aprofundar na estrutura da mesma divina sabedoria Há entre nós quem não deseje conhecer os mistérios revelados desta vida Mas há enigmas que nem a melhor equipe de procuradores do mundo jamais chegará nes nem sequer a decifrar No entanto, há um ante o qual, de fato, nada há de escondido que não venha a ser descoberto e nada acontece em segredo que não venha a ser tornar público É aquele a que sendá a si mesmo o nome de Filho do Homem pois diz de si mesmo Todas as coisas me foram dadas por meu Pai Sua natureza humana por meio da união hipostática tem sido assumida pela pessoa do Verbo de Deus É numa palavra a segunda pessoa da Santíssima Trindade diante da qual não há trevas e pela qual a noite é mais luminosa que o pleno dia O provérbio árabe diz assim Se numa noite preta uma formiga preta sobe sobre uma parede preta Deus a estará vendo Para Deus não há segredos nem mistérios Há mistérios para nós mas não para Deus ante o qual o passado o presente e futuro estarão abertos e esquadrinhados até a última vírgula Diz satisfeito Senhor Eu te bendigo Pai Senhor do céu e da terra porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequenos Sim porque ninguém pode pretender conhecer estes ou segredos parecidos escondidos nem os tirando da escuridão com estudo mais intenso nem como devido por parte da sabedoria Dos segredos profundos da vida saberá sempre mais a velhinha sem experiência escolar do que o pretencioso cientista que tem gastado anos em prestigiosas universidades tem ciência tem ciência que se ganha com fé simplicidade e pobrezas interiores tem dito muito bem Clemente Alexandrino a noite é propícia para os mistérios é quando a alma atenta e humilde olha para si mesma refletindo sobre a sua condição é quando encontra a Deus em nome do Pai e do Espírito Santo Amém Amém Amém